A nossa preocupação é gerir com enorme rigor e perceber que este contexto que estamos a viver traz dificuldades para os clientes e, portanto, se houver e há clientes que têm dificuldade em pagar os seus créditos, o banco ter soluções para o poder fazer. E para isto não precisa do governo, quer dizer, não para isso o que nós temos que ter é a capacidade de entender os clientes e encontrar as soluções que sejam as soluções adequadas. E é isso que vamos fazer, independentemente das medidas que venham a ser decididas, é esse o nosso compromisso com a sociedade, é esse o nosso compromisso com os nossos clientes. Agora, se estas medidas não tiverem, se forem criarem os incentivos errados, ou seja, se criar um incentivo de que fazer uma reestruturação não tem nenhuma consequência, para além de não ser verdade, porque uma reestruturação tem sempre uma consequência na forma como o sistema, o banco, o sistema, depois passa a olhar para esse cliente, não é só um tema de marcar ou não como NPE, é, no fundo, esse estigma que se cria sobre as reestruturações, se as medidas não tiverem isso em consideração, obviamente, isto não será bom para os clientes e não será bom para o banco. Portanto, a nossa recomendação é, naturalmente, vamos estar muito atentos aos clientes que precisem de efetuar reestruturações por dificuldades financeiras, ou vamos esperar que as medidas que venham do Governo e para as quais, de alguma forma, através da APB, nós demos algum contributo, se tenham em consideração que é muito importante que os incentivos estejam alinhados e não se pensar no curto prazo, pensar numa perspectiva mais estrutural.